Como é que a gente homenageia alguém que sempre tirou sarro dos elogios que recebia? Como é que a gente fala de um amor profundo, de uma existência que foi revolucionária do início ao fim, sem cair numa cafonice que certamente irritaria a homenageada? Eu não sei. Definitivamente, eu não sei e não consigo me despedir de Rita Lee. Ontem, no dia da sua partida, relia a profecia que ela escreveu sobre esse momento. Começa assim. Quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas irão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até deem meu nome para uma rua sem saída. Aconteceu tudo isso e muito mais. Eu que estava chorando, parei e dei até uma risadinha falando, Rita, está acontecendo tudo isso. Várias coisas que ela profetizou aconteceram. E eu voltei a chorar. Assim era Rita Lee, profunda, debochada, emocionante. Uma das maiores cantoras e compositoras do Brasil, porque, entre outros dons, sabia ler as pessoas e as coisas. De cima do palco, abaixava as calças. Aliás, aqui não sai a justa também. Obrigava com a polícia com a mesma sinceridade com que cantava o amor. Aí pronto. Aí eu estou aqui sendo bem cafona. Desculpa, Rita, mas não tem como. Aversa a todo tipo de clichê, Rita recusava o título de rainha do rock. Preferia o de padroeira da liberdade. Nunca se considerou um bom exemplo, mas foi referência para mulheres de várias gerações que se inspiraram na sua vontade de fazer tudo o que queria fazer. Rita, gente boa demais. Isso é cafona falar isso? Ai, Rita, desculpa. Eu não sei me despedir de você. Te falei isso. E não é só porque você era criativa, engraçada, inteligente, debochada, né? Para uma homenagem ser protocolar. Não é só porque ao dizer este texto que aqui estou dizendo, eu imagino você lá de cima, que já chegou lá e está de boa, olhando para mim e dizendo, Ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Eu não sei me despedir de você, Rita. Porque você não vai embora nunca. Você fica na Isabela, no Arthur, no Beto, no Antônio, no João, no Roberto, em mim, em tantos fãs.